Você toma essa musiquinha? O que é essa musiquinha? Essa musiquinha é do Desejos de Mãe. Desejos de Mãe? Do Desejos de Mãe, é. Estreia agora sábado. Sábado, meio de 30. E a gente vai receber agora aqui quem, Maria? O Chefe Hugo. Chefe Hugo. Chefe Hugo! Bem-vindo! Tudo bom, boa tarde, tudo bem? Chefe Hugo, trouxe alguma coisinha pro café? Não trouxe. Então vai enfrentar o balão. Vai enfrentar o balão. Acabou-se. Vamos lá. Chefe Hugo, mais uma temporada então, hein? Estamos aí, segunda temporada com Desejos de Mãe, né? Começou então com a Cris Flores e agora com a Nádia. Como é que tá a expectativa? Isso, tá bem grande. Primeiro programa com a Cris, né? Tinha uma outra temática. O enredo dessa segunda temporada é um pouco diferente com a Nádia. Na primeira, as mães achavam que iam cozinhar e quem cozinhava era acompanhante. Aham, é. Nessa segunda temporada foi diferente porque as mães traziam a receita na primeira temporada. Nessa segunda eu ganhei as receitas e era surpresa pra elas cozinharam. Um desafio maior ainda, né? Tem uma ter que assumir no meio do caminho, né? É, na verdade assim, quem começava, elas definiam quem ia começar. Elas achavam que só uma cozinharia como foi na primeira temporada. Aham. E com 30 minutos de programa, trocava. Quem vinha cozinhar era a acompanhante ou a mãe que tinha decidido se retirar. E aí virava uma bagunça. E a pessoa não sabia que poderia? Não sabia. E aí virava uma bagunça, né? Porque ela pegava a receita da metade. Muitas vezes a receita assim, com 10 minutos... Ah, eu vim pra bacava toda. É, a receita com 10 minutos poderia ficar pronta. E ela chega a acompanhante e pega aquilo andando e vai lá pro final. E acrescenta coisa da cabeça. Ah, gente. Mas eu fiquei sabendo que teve de tudo. Teve risada, teve choro. Foi muito emocionante. Teve quase briga. Ah, é. Briga, preta. Não adianta. Dá um spoiler assim, pequeno, né? Tivemos uma participante, uma mãe e uma filha. Obrigado. Super queridas. Não, é de um gênio muito forte. A minha função no programa, temos algumas imagens passando aí, é questionar, é saber se tá dando certo ou não. Tem certeza que tá certo? Vai fazer dessa forma. Mas você cobra também? Cobro. Tem que cobrar. É a pressãozinha que ganhou. Eu não posso ajudar. Eu tenho ajuda de um minuto durante o programa, que é o Pitaco do Chefe. Só isso? Isso, que eles podem me pedir no momento que quiserem. Ah, tá. E era isso. E nos demais é ver o desenrolar da receita. É botar a pressão. Dar a nota no final e a pressão. E nessa pressão, com essa determinada participante, rolou um embate muito legal durante o programa todo. Jesus amado. Aí que é bom, né? Com treta a gente gosta. Promete, promete. Com essa coisa lá de trás, que tá bombardado. Passou o programa, assim, pedi desculpa se alguma coisa tinha ofendido ou não, mas assim, elas entenderam. Foi tudo muito legal. Muito legal mesmo. Que legal, né? Olha, estreia agora, nesse sábado, dia 12. Dia 12. É, estreia desejos de mãe com toques de casos de família. Mais ou menos isso. O chefe, aproveitando que ele tá aqui, tem alguma dica de alguma receita, alguma coisa pro dia dos namorados? Alguma coisa que é fácil de fazer? Olha, nós, no nosso restaurante, a gente vai fazer uma temática italiana esse ano, Então a gente vai trabalhar com risotos e raviolis. Então o risoto é um prato super simples. Hum, eu adoro. É, muito simples. Em 20 minutinhos tá pronto. Tivemos duas receitas de risoto no desejo de mãe também. Aham. É, mas aí você tem que fazer o caldo, por exemplo. A gente teve um risoto de camarão que teve que fazer o caldo, processar as cascas. Então, uma receita fácil, mas com alguns toques repintados, a gente consegue deixar um pouco melhor, assim, né? Mas o risoto é um prato bom. Se não fizer direitinho ali, a gente sabe que não chega no resultado, né? Exatamente, é. Ai, que delícia, gente. A Nádia esteve aqui com a gente, né? E ela falou da emoção que é esse programa também. Então se fala em mãe, né? Exato. A história das mães e a história das famílias é muito emocionante. Eu procurei não saber. A produção perguntou. Eles iam me enviar a história das mães se eu queria. Eu falei, eu acho melhor não, porque eu tava ali pra julgar, né? Então, pra que não interferisse no julgamento. Sim. Então eu preferi não saber. Depois, até durante o programa, muitas vezes eu ficava sabendo. Porque a Nádia, como já sabia das histórias, conversando com o participante, o participante ia falando. E eu do lado, ele pensava, nossa, e agora, né? Eu tô aqui pra ser um carrasco e tá ficando muito emocionante a coisa. Não dá pra se envolver, né? Exato. Aí o que eu falava assim, ó, deu de conversa. Vai cozinhar? Não vai? Ó, teu tempo. Nossa. Então, eu acabei saindo meio vilão da história, né? Mas muito legal. É a segunda temporada que eu tô fazendo o Desejos de Mãe. Então, pra nós, é sempre um prazer. E é legal que é uma mistura de culturas, né? Porque tem mães de cada canto aqui de Santa Catarina. Então, são mães de todo o estado. E tanto na primeira quanto na segunda temporada, a gente teve mães de... Estão morando no estado, mas são de outros estados, né? Sim. Tem gente de muito longe, com cultura muito diferente do nosso lado ali cozinhado. Muito, muito divertido. Ah, gente, ansiedade, né? Muito legal. Ah, e lembrando que toda segunda a gente vai entrevistar as participantes do programa. Uma Tarde é Nossa. Ai, que legal. Pra receber as participantes. A gente vai visitar, inclusive, algumas, tá? Que legal. Será que a minha desafeta vai vir aqui? É... Pessoal!